Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero continuar batendo um papo com vocês a respeito do imbróglio que está rolando entre mim e a XP em relação ao investimento sugerido pelo assessor e pela minha gerente de contas que me rendeu aí um prejuízo de até o primeiro vídeo ter saído 100 mil reais e hoje 108 mil reais, ou seja, de um dia para o outro eu já perdi mais 8 mil reais e sinceramente eu ainda não sei o que fazer em relação a isso. Por quê? Porque a assessoria da XP continua tentando dizer que eu tenho que continuar com esse investimento pelo menos até 2035. Não sei, talvez seja uma boa porque até 2035 eu provavelmente já morri e eu não sei para quem vai ficar essa dívida. Eu não sei se eu já morri em 2035, mas é muito tempo, é isso que eu estou querendo dizer. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar para acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Bom pessoal, muita gente chegou aqui no canal através daquele vídeo, as pessoas não me conhecem, é claro, não sabem do meu trabalho aqui, não sabem o que eu faço da vida, não sabem quanto tempo eu invisto, não sabem quanto eu tenho de dinheiro. Aliás, isso eu não falo para ninguém, né? Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu tenho muito medo. Então, por isso que eu não falo claramente aqui quanto eu tenho investido e tal. E eu quero que essas pessoas sejam bem-vindas, duas boas-vindas aqui ao canal, mas provavelmente vocês vão sumir daqui a um tempo, porque esse canal aqui é um canal basicamente de jogo, e que de vez em quando eu falo sobre a vida, o universo e tudo mais. É só isso, beleza? Não é um canal de investimentos, embora eu fale de investimentos de vez em quando. E eu tenho encorajado muitas pessoas aqui, desde 2017 que eu estou aqui no YouTube, sempre misturando os temas, né? A começarem a investir dinheiro, cuidar bem do seu dinheiro. E tem vários vídeos aí. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi Cuide bem do seu dinheiro, porque ninguém vai fazer melhor do que você. Pode parecer uma ironia, pode parecer idiotice o que tenha acontecido comigo, Mas o vídeo era exatamente para expor a situação para que outras pessoas não caem. A maioria dos vídeos onde eu falo sério aqui, que são pouquíssimos, eu tento abrir os olhos das pessoas para algumas coisas na vida, algumas situações que eu passei para que elas não passem. E se eu conseguir ajudar uma pessoa sequer, eu recebo várias mensagens todos os dias de pessoas dizendo que Pô, Balta, pô, tu abriu meus olhos ali, pô, passei, fiz isso aqui, Eu fiz um concurso, eu abri uma empresa, eu comecei a investir, Minha vida mudou completamente, Parei de perder tempo com jogos de zumbi idiota online, e tantas outras coisas aí. Eu recebo essas mensagens, cara, todos os dias. No YouTube, no e-mail, no Instagram. Então, essa é a satisfação de continuar fazendo as coisas aqui no YouTube, e hoje eu faço o que eu gosto. Somente o que eu gosto, e nada mais do que eu gosto. Então, o intuito do vídeo da XP era expor a situação para que outras pessoas não caiam, assim como foi lá do lance do Pix, né? Para que outras pessoas não caiam. E é claro que quando você faz alguma coisa desse tipo, quando você expõe que você foi passado para trás, que você foi feito de otário, as pessoas aqui no Brasil, elas vão rir de você, e vão te zoar, é óbvio. E tudo bem, não tem problema nenhum zoar. Mas às vezes as pessoas vêm fazer isso de forma muito rude até, né? Mas para mim não tem problema. Mas eu imagino alguém que esteja numa situação muito difícil, como eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que foram... Eu fiquei abismado com a quantidade de mensagens de pessoas dizendo que foi passada para trás, nos comentários. O brasileiro, ele acaba tendo essa reação de zoar e de rir, porque geralmente é o brasileiro que dá o golpe. É o carioca que dá o golpe. Você está sempre aí em todos os lugares que você vai. Se você vai numa oficina, o cara quer te passar para trás. Se você vai num restaurante, você tem que pagar os 10% do garçom, que é uma taxa, na verdade, né? Porque se você pede um vinho de mil reais, e o garçom vai lá dentro e pega o vinho e traz para você, ou você pede um refrigerante de cinco reais, e o garçom vai lá dentro e pega o refrigerante para você, o trabalho do garçom foi o mesmo, né? Mas 10% em cima de mil reais é muito mais do que 10% em cima de cinco reais. Então você é sempre passado para trás de alguma forma. Você pede um serviço, a pessoa vem na tua casa, e você fala, pô, esse cara quer me passar para trás. Você vai começar um negócio com alguém, a pessoa quer me passar para trás. Eu recebi no e-mail de ontem para hoje uma porrada de golpes, de pessoas querendo me dar golpe, né? Falando de investimento, criptomoedas, que tem não sei o que lá, que tem blá 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 blá. Só que agora eu recebi, além desses golpes, pessoas também tentando dar golpe em mim. Falando para esse maluco que é otário, realmente esse cara é otário. Então vamos tentar dar um golpe nele. Eu recebi várias dessas mensagens de ontem para hoje. Então a ideia do vídeo era exatamente essa. Cara, olha, presta atenção, porque muitas pessoas não vão te contar as derrotas, porque ninguém gosta do cara que é derrotado. As pessoas gostam do maluco que fica lá ostentando na internet, que tem o carro pica para c... O carro pica para subir na vida, a favela venceu, esse tipo de coisa. E eu sou um cara normal. Eu sou um cara que ganhei a minha vida trabalhando, juntando dinheiro, respeitando as pessoas, primeiramente, sem passar ninguém para trás. E acabei prosperando graças à minha resiliência e ao meu empenho de seguir com a estratégia que eu montei lá em 2008, quando eu conheci o canal do Baster. Então eu poderia ser um cara que ostento para c... Pô, que compro o BMW, que ando de Porsche, que tiro foto em mansão, o cara... Poderia ser esse cara, mas eu acho isso extremamente idiota, né? E talvez por isso eu não tenha esse público, né? Não curta muito o meu trabalho, porque a galera gosta do cara que se parece mais com ele, que é o que é o brasileiro malandro, que dá golpe, que tá cheio aí de influenciador fazendo isso, né? E aqui eu jamais vou passar meu público para trás. No vídeo, eu divulguei o curso do Holder. A gente já tinha divulgado o curso do Holder aqui, do Dollar Masters, que era para quem queria investir nos Estados Unidos. E eu já estou conversando com o Holder já há um tempo, né? Muita gente reclamou, pô, Baltar, mas é para investir nos Estados Unidos, mas não tem dinheiro, porque o curso é caro para caralho. É caro para... Quando você está comprando alguma coisa de qualidade, geralmente essa coisa vai ser cara. É o preço que o cara estipulou ali para o curso dele. E eu deixei bem claro para vocês, desde o início e sempre, que tudo pode ser encontrado de graça no próprio canal dele, cara. Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, ele tem um canal que hoje em dia ele é muito mais ativo lá no Instagram do que aqui no YouTube. Você pode achar tudo de graça, cara. Eu não tenho intenção de passar ninguém para trás, não tenho intenção de diminuir meu prejuízo com comissão de curso ou comissão de qualquer coisa que eu vendo aqui. Isso não vai fazer diferença, cara. A parada varia aí R$10.000 por dia, né? É mais ou menos isso. Então, eu continuo vendendo as coisas aqui que eu sempre vendi. Tem o link do PlayStation aí, tem o sorteio do PlayStation que a gente está fazendo de vez em quando. Teve o sorteio lá do PC. Ah, Baltar, mas você fica passando as pessoas para trás fazendo sorteio. Cara, olha só. Praticamente quem faz o donation aqui no canal está participando. E os caras fazem esta todos os dias para ficar me xingando. Todo dia eu estou lá na live, os caras ficam lá mandando uma porrada de coisa. Sergiano, Wicked Fan, Saga de Gêmeo, Bolsonaro, Cid Moreira, que estava aí na live ontem, que a gente teve essa notícia aí dele hoje. Então, as pessoas já fazem isso. As pessoas já fazem isso. Eu compro algumas coisas de vez em quando para sortear entre essas pessoas que fazem essas doações. E tem gente que doa para caralho ali. É uma coisa bizarra, mas as pessoas fazem. Fazem para zoar. E agora elas têm a chance aí de ganhar. O maluco lá comprou um ticket e ganhou um computador. O nego ficou, pô, eu comprei 100. Faz o cálculo de probabilidade de estatística aí, cara. Eu sempre falo para vocês não fazerem merda. O cara pagou um real e ganhou um computador de quase 8 mil. Então, o trabalho que o Holder faz, cara, e eu fiz os dois cursos dele, tanto o Dollar Masters quanto o Zero a Holder. E, cara, olha, o nível de trabalho do cara, de detalhe, de cuidado, de carinho, que o cara faz as coisas, é impecável. É impecável, né? Eu peguei o curso dele pela primeira vez, naquela live que eu fiz com ele, acho que em 2018 ou 2019, e ele me mandou o curso dele e eu não imaginava que fosse tanta coisa, cara. Que fosse tão grande, que tivesse tanta coisa explicada, com uns mínimos detalhes. Quando a gente vendeu aqui o Dollar Masters, teve um cara que devolveu o curso, né? O cara comprou e devolveu, e a justificativa do cara foi, pô, pensava que era alguma coisa mais simples, cara. Mas tem muita coisa aí, tem muito material, entendeu? Então, se você pegar aquela porra ali, se você estudar, se você for regrado ali, com certeza você vai conseguir tirar bons frutos disso. E muita gente falou assim, pô, o cara acabou de cair no golpe da XP, e o cara vende um curso de investimento, que imbecilidade. O cara, tipo assim, o cara é um idiota, né? Mas, na verdade, eu não sou idiota, cara. Eu sou um cara que foi passado pra trás. Porque hoje, graças a Deus, por conta da metodologia do curso, e por conta lá da filosofia do Baster, e muita gente, eu vou falar sobre isso também, eu consegui juntar tudo que eu tenho hoje, cara. E eu posso cair num golpe da XP, de 100 mil reais, sem que isso acabe com a minha vida. Sem que isso faça eu brigar com a minha esposa, eu me separar, eu ficar doido, eu vender, eu tomar decisões, decisões desesperadas, pra poder pagar uma dívida. Hoje, graças a Deus, eu tenho direito, eu tenho condições de quitar essa p***. Hoje, hoje, isso daí não é nem 10%, não é nem, sei lá, nem sei quantos porcento é, de quanto eu tenho na minha carteira, pra eu poder pagar. Só que o sentimento de você ser passado pra trás, é f***. Porque eu realmente caí nessa f***. Porque eu tava num momento de fragilidade. Qual é o melhor momento pra tu pegar a menininha lá, que tu tá afim, cara? Que tu fica dando em cima dela ali todo dia, falando, p***, tá laricando a menina, porque o namorado dela não tá nem... Aí a menina termina com o cara, tu vai lá e chega. Por quê? Porque a mulher tá frágil. E por conta dos acontecimentos que rolaram com a minha empresa, com o governo, mudança e tal, eu fiquei numa situação que eu dei mole, cara. Eu dei mole, eu tava vulnerável ali, e os caras chegaram naquele momento. Naquele momento. Foi a mesma coisa do golpe do Pix. Se você não assistiu o vídeo do golpe do Pix, assiste, cara. E você vai ver assim, parece que a p*** foi arquitetada pra você cair. Porque tem umas nuances ali que somente o alinhamento cósmico aí de Júpiter na galáxia de Andrômeda que pode explicar essa p***. Então, se eu não tivesse seguido essa estratégia, todos os meses, desde 2008 praticamente, eu botava dinheiro na bolsa. Investi em ações ali, quanto? 500, né? Mil. O único arrependimento que eu tenho em relação a isso é de não ter investido mais. Porque eu morei muito tempo com os meus pais e eu ganhava muito bem. Só que eu tinha medo de... eu investi ali, teve a época do governo da Dilma, foi uma f***. Em 2008 também, ali na crise do subprime. Foi f***. Logo quando eu comecei, eu comecei a estudar por causa daquilo ali. Então, se eu não tivesse seguido isso, e cara, tem muita gente que não sabe de absolutamente nada. E o que mais tem aí, principalmente aqui no Brasil, são pessoas para te passar para trás. Todo mundo que chegar perto de você vai tentar te passar para trás. O curso do Holder está aí, está no link da descrição. Se você achar que você deve comprar, compra. Se você achar que tem condições de você fazer tudo sozinho, faça sozinho. Inclusive, no próprio anúncio do vídeo do curso dele, ele fala assim, pô, você pode achar basicamente tudo lá no meu canal. Só que aqui eu tenho o conteúdo todo mastigado e é claro, você tem o suporte, você vai ter ali acesso a ele, e outra coisa, é um cara 200%. E vamos lá, Baltar, por que que você, se você é tão parceiro do Holder assim, por que que você não falou com o Holder antes de cair no golpe? Eu não deveria falar isso aqui, porque não tem nada a ver com isso, mas o Holder estava passando por um problema pessoal, que eu vi na internet, pelo Instagram lá, e eu falei, pô, eu não quero incomodar o cara com essa p***, eu vou confiar ali na minha assessoria premium, porque a minha assessoria era premium. Então, eu decidi fazer tudo ali por conta própria, todas as dicas, tudo que eu peguei com o Holder, até hoje, cara, minha carteira decolou, tinha uma p*** que ele indicava, entre aspas, que ele mostrou, que era uma empresa chamada Chipotle, eu nunca tinha ouvido falar assim, vai lá ver, Pizza Hut? e aí as pessoas têm essa mania de chegar aqui e tratar você como um idiota, quando eu fiz o vídeo aqui, mais uma vez o vídeo da NVIDIA, que eu fiz em 2019, em que todos os canais de hardware estavam metendo o pau na NVIDIA, NVIDIA é lixo, NVIDIA está vendendo placa cara para c***, NVIDIA vai falir, as ações da NVIDIA despencaram por causa da RTX, do Ray Tracing, eu fiz um vídeo, em vez de comprar a RTX 3080, e processador Ryzen, eu comprei a ação da Intel e da AMD. quem comprou, eu não estava indicando para ninguém não, eu estava mostrando como comprar, naquele vídeo lá eu mostro como comprar, na época era BDR, a ação aqui no Brasil, desde aquela época lá, a NVIDIA subiu 3.700%, não é 3%, nem 30%, nem 300%, é 3.700%. AMD, acho que foi uns 600%, sei lá, alguma coisa assim, são empresas que você usa todo dia, a galera do Pcismo aqui usa todo dia, xinga, fala mal, mas quando sai e vende, a dele troca, e que eu confio, e que muita gente não conhecia, por exemplo, o meu super assessor lá, ele não conhecia a NVIDIA naquela época ali. Então galera, olha, antes de vocês falarem, ficarem rindo, falar, ah o cara quer vender curso, ah o cara quer minimizar o prejuízo dele, pô, vocês não me conhecem, então limite-se ao assunto do vídeo, a que atenha-se ao assunto do vídeo, só isso, você não precisa me xingar, você não precisa gostar de mim, mas para você vir e falar mal, do trabalho de uma pessoa, você tem que ao menos conhecer, você conhece o canal do cara, eu tenho certeza absoluta, que se você é da área de investimento, se você entende minimamente, e você acompanhar os vídeos do cara, você vai ter a mesma sensação, que eu tive, desde o início, quando eu vi o canal dele. Bom, mais um ponto, e eu ainda vou falar de outras coisas aqui nesse vídeo, em relação ao que está acontecendo lá na XP, calma, isso aqui é só sobre o vídeo de ontem, eu li quase os 2 mil comentários, do vídeo no YouTube ontem, terminei a live mais cedo, que eu estava com dor de cabeça, eu já tinha mais ou menos que superado esse assunto, eu estava inclinado em tomar o prejuízo mesmo, a gerente lá do, quer marcar uma outra reunião, eu mandei aqui o negócio para o cara, pica lá da XP, o cara, mandei o vídeo, o cara olhou e ignorou, mandei para 3 pessoas aqui, o assessor, nem sei nem o que aconteceu mais com ele, me tirou do grupo lá, o grupo não existe mais, nunca mais falou comigo, só que me respondeu, foi a gerente que entrou agora, a nova, ela falou assim, pô passei, subi teu vídeo aqui, encaminhei para as pessoas responsáveis, para a gente ver o que pode ser feito, então eu li vários comentários ali, e muitos comentários das pessoas, estavam dizendo assim, pô, voltar, você que veio lá do Buster.com, caiu nessa pôr, é engraçado assim, porque eu tenho certeza, que muitas pessoas, não agora que o Buster voltou realmente, que está fazendo vídeo aí, e outra coisa, eu sou membro lá do canal do Buster, há nem sei quanto tempo, e por gratidão, por gratidão, porque eu considero realmente, que aquilo ali, que um vídeo que ele fez lá, que é como ficar rico, que eu assistia uma vez por ano, para fazer o detox, aquele vídeo ali, ele basicamente mudou a minha vida, porque foi a partir dali, que eu comecei a prestar atenção, que eu tinha que juntar dinheiro, tinha que investir, tinha que cuidar da minha vida, da minha família, praticar esporte, essa é a filosofia Buster, então as pessoas vieram, para mim usar isso, muitas delas, para mim atacar, o cara veio da Buster, é um idiota, caiu no negócio lá, naquela época ali, quando eu comecei o canal, os vídeos do Buster, ainda estavam no canal dele, mas o canal estava parado, estava jogado, só continuava existindo lá, o fórum do site dele, e eu sempre falava, galera olha, pega esse vídeo, assista esse vídeo, assista esse vídeo, assista esse vídeo, e muita gente chegou, no Buster, através de mim, e agora, muita gente, curiosamente, lógico, teve muita gente que falou assim, pô Baltai, tu veio lá do Buster, e deu esse mole, mas teve muita gente, que usou essa porra, para me atacar também, o cara conheceu, o trabalho do cara, através de mim, e veio falar isso, ah Baltai, vamos lá, como é que você, seguia a filosofia do Buster, como é que você sabe, que porra, se o assessor, falou oportunidade, porra, já bota a mão no bolso, para ver se a tua carteira, ainda está lá, como é que você caiu, nessa porra, como eu falei, eu estava num momento, vulnerável, e eu também, já estava procurando, para poder, cuidar dos meus investimentos, cara, por que? porque eu não queria mais, ganhar, não preciso mais, ganhar tanto, assim, investido, só queria alguém, que organizasse a parada ali, e quando a XP, chegou até mim, eu pensei que fosse isso, cara, não sei se não, o cara vai dar um jeito ali, porque ele falou assim, vamos dar uma organizada, na tua carteira, vou passar umas paradas aqui, para te proteger, e tal, para você poder proteger, o teu patrimônio, não sei o que, eu falei, pô, é exatamente isso que eu quero, cara, não quero mais, perder tempo, olhando essa, né, preocupado com isso, eu estava errado, óbvio que eu estava errado, estava fazendo merda, cara, e tipo assim, tem muita coisa, que você sabe, que você está fazendo merda, e faz, eu aqui sou mestre, isso, então, o inteligente, é aquele que aprende, com os erros dos outros, só que a maioria das pessoas, aqui no Brasil, tem vergonha, de falar dos erros delas, falar que foi passada, para trás, de falar que foi roubado, que foi enganado, você vê que tem, tem mulher que tem vergonha, de falar que foi abusada, as pessoas tem vergonha, tem vergonha, e, sendo que se você, abre isso, se você, externa isso, você vai estar ajudando, muito mais pessoas, a não cometerem, os mesmos erros que você, e a ideia, era essa, né, então, eu acreditei, no papo, da empresa, e, eu acho que eles não foram, corretos comigo, porque, embora eu não tenha, indagado no início, quanto eles estavam levando, porque eu pensei, que realmente fosse um serviço, que eu tinha direito, por ter uma assessoria premium, eu pensei que fosse essa porra, então, pô, tem uns caras aqui, que são pica, para cuidar da minha carteira, era essa porra, eu pensei que fosse isso, mas não, os caras estavam, me vendendo um serviço, e ganhando comissão em cima, porque se o cara, chega para mim, e fala assim, pô, vamos fazer uma parada, aqui na tua carteira, eu já nunca dei, brecha para ninguém, né, nunca, o cara vem, é essa porra, o assessor, bota a mão na carteira, e ele fala, caralho, o maluco, é foda, mas aí, eu pensei que o cara, estava fazendo para me ajudar, porque se o cara, chega para mim e fala assim, ó, vou fazer essa operação aqui, para você, de taxa de juros, porque vai cair os juros, porque o copom, não sei o que é lá, que todo mundo já sabe, que vai cair os juros, e você vai, pode ganhar 100 mil, ou perder 100 mil, com 95% de chance, de dar certo, e só dá errado, se o Lula morrer, não exatamente, com essas palavras assim, mas 95% é verdade, mas, é mais ou menos isso, e eu, vou estar ganhando, sei lá, 10 mil, eu ia falar assim, pô, mas calma aí, eu tenho chance de ganhar 100, e perder 100, certo, certo, mas você ganhar 10 garantido, eu ganho 10 garantido, então tem alguma coisa estranha aí, então tem alguma coisa estranha, né, e eu, imediatamente, pularia fora disso, fala, pô, o cara quer ganhar dinheiro em cima de mim, é diferente, de você chegar com uma pessoa, e falar, pô, cara, chega aí, pô, vou cuidar da tua parada, senta aqui, vamos conversar, campeão, os investimentos estão todos doidos aí, pô, tô vendo que tem umas empresas aqui, que não faz mais nenhum sentido, né, eu tinha, sei lá, mais de 50 empresas na minha carteira ali, tudo, no fundo, e, cara, cresce, ano a ano, só que eu queria dar uma organizada, então, foi assim que aconteceu, mais ou menos, e algumas outras coisas que aconteceram na parada, foi o seguinte, coisas absurdas, por exemplo, durante esse período, eu tenho tudo gravado aqui no meu celular, o app da XP, do celular, e também do PC, ficaram marcando zero, lá no derivativos de balcão, tipo assim, quanto eu tinha investido nessa porra, zero, tipo assim, num dia estava com 40 mil, 50 mil, quando eu falei com eles, e no outro dia estava zero, aí eu falei com eles, a parada está zerada aqui, cara, que porra, aí eles, não, o aplicativo está com problema, porque as pessoas estão trabalhando aqui, para resolver, eu falei, porra, cara, mas e aí, aí eu não posso acompanhar a parada, aí quando, de repente, a porra volta, sei lá, daqui a dois dias, porque essa porra está variando, 10 mil reais por dia, por exemplo, ontem, dia 2, quando eu postei vídeo, aliás, eu fiz o vídeo dia 1º, postei dia 2, era 100 mil que eu estava devendo, no dia seguinte, menos 108 mil, então, como é que a porra fica fora do ar, não deu outra, quando voltou, sei lá, eu não lembro os valores aqui, exatos, mas estava, sei lá, menos 50 mil, quando voltou estava menos 70, né, e para eu saber, eu tinha que entrar em contato com eles, falar, porra, quanto é que está a minha parada aí, e eu ficava cobrando, cara, essa porra não vai voltar não, porra, porra, você ficou me f***, cara, porque, e se essa porra volta amanhã está menos 200 mil, é isso, calma, calma, cara, porra, não é assim, está tudo tranquilo, está tudo controlado, ok, então, isso daí, é um dos maiores absurdos, que pode acontecer, o cara te enfia em uma operação, alavancada, estranhíssima, dá 1 milhão de garantia ali, das suas ações, e eu ainda questionei, falei, 1 milhão, cara, ele, não, 1 milhão de garantia aqui, está tranquilo, e, na verdade, pelo que eu entendi, até agora, basicamente, é porque é uma parada complicada, já procurei na internet aqui, é estranhíssimo, né, o que aconteceu foi o seguinte, por que eu não precisava tirar o dinheiro, das minhas ações, para poder entrar nessa operação, porque a XP, ela, entre aspas, pegou, é, um empréstimo, para poder entrar nessa ação, nessa parada, alavancou isso, em, lá, em não sei quantas vezes, né, deu como garantia, as minhas ações, ganhou dinheiro em cima disso, e o prejuízo, quem toma, sou eu, então, tipo assim, é o negócio da China, né, os caras, os caras, só ganham, só ganham, e eu, só perco, eu só tenho a possibilidade ali, de perder, né, o investimento, nunca ficou positivo, nem um dia, sequer, e tem uma mensagem aqui, que eu falei, cara, essa p***, tá menos 44 mil, cara, em poucos dias, isso volta, calma cara, tá tudo sob controle, nós somos a XP, eu sou o analista, de, assessor, tem mais dinheiro que eu? Não, não tem, o cara não tem mais dinheiro que eu, era mais fácil, esse filho da p***, chegar pra mim, e falar assim, cara, olha só, a XP, fez o seguinte, me ofereceu, uma comissão de 10 mil, pra eu, eu ia falar assim, não, não cara, você tá precisando de 10 mil, pô, vamos conversar, você tá precisando de 10 mil, toma 10 mil, porque tu me deu um prejuízo em 100, né, era mais fácil o cara chegar a isso, agora, o que eu não consigo entender, é como uma empresa que trabalha com, com investimento, ela é gananciosa, a ponto de passar os clientes pra trás, pra ganhar mais dinheiro, porque uma hora essa p*** vai estourar, né, e a culpa, no final das contas, é de quem, né, será que os donos da XP, são coniventes, com esse tipo de coisa, eu acredito que não, eu falo, pô, o cara tá passando meu cliente pra trás, cara, o cara vai sair daqui, eu nunca mais vou conseguir vender nada, quem tá ganhando dinheiro, os assessores ali, que estão na ponta, o gerente, sei lá, pô, qual o sentido, cara, de você ter um trabalho, que o teu trabalho, é passar as pessoas pra trás, é ganhar, apostando o dinheiro das pessoas, se eu trabalhasse com essa p***, jamais, eu ia colocar o dinheiro de alguém, em risco, cara, porque eu sei, quanto custa, ganhar, eu sei quanto custa ganhar, né, então, por que que eu vou fazer essa p***, pra eu ganhar um trocado, pra eu poder ganhar dinheiro, pra viajar, pra você, porra, cara, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, tudo que eu faço aqui, tudo que eu vendo na p*** do canal, eu garanto, cara, eu garanto, ó, isso aqui, tu não vai tomar fumo, cara, tu não vai tomar fumo, e tudo que for estranho, mas que as pessoas possam ganhar ou perder, como por exemplo, lá no Ali, tinha muita coisa assim, ó, cara, apareceu essa placa aqui, estranha, eu vou comprar, né, quando chegar aqui, eu vou ver se, 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 se veio direitinho e tal, aí vocês tiram a própria conclusão de vocês, vale a pena comprar, né, o Ali, ele devolve teu dinheiro e tal, é, eu, eu coloco ali, eu coloco tudo pras pessoas, e outra coisa, se você não quiser comprar no link, como tem muita gente que fala, pô, não vou ajudar esse cara filha da p***, não, youtuberzinho filha da p***, compra fora do link, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum problema, mas as pessoas aqui, elas fazem isso pra ajudar, e gostam do trabalho, porque reconhecem, pô, o cara tá fazendo isso aqui, tá me dando uma, me mostrando uma coisa, que eu acho, que eu achei interessante, então, eu acho ok o cara pegar ali e ganhar uma comissão, né, então é assim, então, é, aconteceu esse lance de ficar, do negócio ficar apagado, lá, eu não sabia quanto era, a XP, ela, na reunião também, eu esqueci de falar essa p***, né, que tipo assim, quando eles paravam de falar, ficava um silêncio, ensurdecedor, porque eu, eu tava, atônito, com quanto eu estava devendo, já que eu, nunca tinha devido ninguém, na minha vida, o único barulho que você ouvia, era do, do assessor, machucando o chiclete ali, né, que ele tava lá, como se eu botasse imagem aqui, que vocês não vão acreditar, né, vocês não vão acreditar, é, é porque, eu, eu deveria ter falado assim, cara, pô, pela, porra, postura, né, filhote, você me, você me fio numa p***, que eu tô f*** aqui, né, e olha, olha a tua postura, esse é o profissional que você é, né, e ele sugeriu encerrar, a parada, ó, cara, vou ver aqui a tua saída, porque tu não tá confortável, e eu falei aquilo que eu falei, né, falei, pô, pra vocês é muito fácil, né, porque agora vocês ganharam dinheiro, quanto vocês ganharam, perguntei, quanto vocês ganharam, cara, fala pra mim, quanto vocês ganharam, não falaram, enrolaram, não falaram, nem os dois picas lá da XP, nem, ó, alguém me ligando aqui, deve ser da XP, né, e não me falaram, e a gerente, da minha conta, ela falou assim, Rodrigo, pô, eu entendo que você tá devendo pra caramba aí, mas a tua carteira, ela tá 40% positiva no ano, e, qual o mérito de vocês nisso? Qual o mérito de vocês nisso? A minha carteira, ela dá no ano isso aí, 30%, 40%, 50%, por quê? Porque eu tô sempre reinvestindo, ah, caiu, eu nem vejo preço mais, pego e invisto, as empresas que eu gosto ali, eu pego e invisto, qual o mérito deles nisso? Eu perguntei, qual o mérito de vocês nisso? Então, tipo assim, eu tenho muito dinheiro, vocês pegam o meu dinheiro pra fazer a aposta de vocês aí, dividem a comissão, tomam um champanhe pra caramba, e eu me fumo, e você ainda vai chegar e falar pra mim, que porra, não, calma, você tá ganhando dinheiro pra caramba, porra, não quer dar pra gente? Mais ou menos isso, né, mais ou menos isso. Depois dessa última reunião, que foi com os caras, bam, 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 lá, que inclusive eu mandei o vídeo pro cara aqui, o cara nem me respondeu, viu e não respondeu, ah, viu ontem à noite, não me respondeu, eles falaram assim, cara, vamos montar uma estratégia pra você, pra você tentar sair, então, porra, semanalmente ali a gente vai te enviar um relatório desse investimento, pra você saber ali, com as nossas, com as nossas recomendações do que fazer, já que você tá desconfortável, a gente pede desculpa, por conta disso eu falei, não, beleza, acho que não é melhor tirar agora, porque o mercado deu uma volatilizada, outra coisa, a XP, a própria XP, pouquíssimo tempo depois, já tava dizendo que a taxa de juros ia aumentar, e o assessor delas, dizendo pra mim, que ia cair, e o YouTube, recomendando, um monte de coisa doida, vai cair, vai subir, vai cair, a televisão, bom, não quero me eximir da culpa, não, eu tenho culpa, cara, caí na ladainha do cara, né, mas o cara, pra mim, pra mim, a atitude da XP, foi covarde, né, foi covarde, então, eles prometeram que fariam um acompanhamento, pra mim, prometeram que fariam um acompanhamento, e, há poucas semanas atrás, eu não tava nem acompanhando mais, fizeram algum acompanhamento? Não, nada, não falaram absolutamente nada, a única coisa que a gerente falou comigo foi, Rodrigão, tô metendo o pé, tô indo pra outra parada aqui dentro da XP, uma outra oportunidade, eu falei, eu tava ali sentado no, vendo o jogo, sei lá, com a minha esposa ali na sala, eu peguei o negócio, falei assim, pô, vou ver aquela XP lá, quanto é que tá, né, às vezes eu tô levendo um milhão, eu não sei, aí peguei e abri, tava lá menos 40 e poucos mil, eu falei, 40 e poucos mil, pô, amanhã, eu vou liquidar essa, né, pago metade ali, igual o Holden me falou, paga metade, dá pra tu ver, dá pra tu paga outra metade, porque o cara te alavancou muito alto, né, você pode sair aos poucos, beleza, e no dia seguinte já tava menos 60 de novo, sei lá, acho que foi até no dia que anunciou a p*** do, que ia cair os juros, acho que foi uma p*** dessa, cara, que ia subir os juros, aí eu olhei, tava menos 40 mil, falei, pô, vou pagar, aí no dia seguinte já tava menos 60, sei lá, subiu, é uma p***, uma p***, e outra coisa assim, a variação dessa aplicação, que é um índice lá que eu nunca ouviu falar, que é DAPDAPK35, né, que depois eu fui pesquisar essa p***, falei, p***, qual o índice, que que essa p***, tá atrelado, cara, eu não entendo nada, ah, porque é nos juros do Brasil e do mundo, que não sei o que, que a taxa de juros lá de fora é mais importante, uma hora a taxa de juros lá de fora é mais importante, a outra daqui do Brasil é mais importante, o mercado já tá precificado, e o filhote, né, então, eu falei assim, pô, eu vou liquidar essa p***, mas não consegui, não consegui, voltou depois, eu falei assim, não, se voltou aqui, sei lá, eu continuo na mesma, né, continuo na mesma, porque é f*** você pegar ali tudo que você ganha no ano, e pagar uma dívida que o filha da p*** fez pra você, né, te prometendo mundos e fundos, e, alguém deixa a espinha turma em contato comigo? Porque se naquele dia bateu 40 mil, e os caras tivessem entrado em contato comigo, como eles entram pra vender coisa aqui, diariamente, ligam, c***, reunião, p***, quanto que ia fazer a parada, é até, feliz aniversário, p***, feliz natal, aí, se tivesse entrado em contato comigo, olha, Rodrigo, p***, teu negócio ali tá, meio f***, ou a tendência de alta de juros aqui no Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer nessa p***, tá devendo 20 mil aqui, de 40 mil, desculpa, porque aquele merda, ela fez essa p*** pra você, vamos tentar liquidar aqui, criar uma estratégia, eu ia falar, não, beleza, vamos sair dessa p*** então, né, pago 20 mil, ali, pago, depois eu me f***, pago o resto, ninguém entrou em contato comigo, no contrato que eu tenho, que eu assinei, era, se chegar a menos 87 mil, eles entrariam em contato comigo, pra ver o que iam fazer, sugerindo encerrar a aplicação, tá menos 108 mil, alguém entrou em contato comigo, ninguém entrou em contato comigo, cadê o cara, o assessor, faça a mínima ideia, sumiu, a gerente, tá indo pra outra p***, o cara pica aqui, que falou que ia acompanhar, mandar não sei o que, que era o dono lá, chefe da mesa, sei lá, cagou, viu o vídeo e, f***, Baltar, por que você não processa XP? Bom, pra eu processar XP, eu teria que desembolsar um dinheiro muito grande, com advogado, custas do processo, e outra coisa, provavelmente, com uma possibilidade muito grande, de perder, por quê? Porque eu dei o aceite, e o meu perfil de investidor, e os caras falaram essa p*** pra mim, lá na reunião, tá um perfil arriscado, eu falei, mas o que é isso, de perfil de investidor, cara? Ele é o perfil que você, que você escreve lá na, que você preenche lá, os comentários, nas perguntas, lá na XP, eu falei, mas eu nunca fiz essa p*** com a XP, o cara, não, mas veio da Rico, você pôr aquela p*** de 2010, cara? Ah, ah, porque se a gente soubesse, que você, não tinha esse perfil, a gente não te, te ofereceria isso, cara, olha, depois que eu entendi a parada, eu falei assim, pô, cara, vocês estão apostando, a favor, desse governo, com o meu dinheiro, é isso mesmo? Porque até então, tinha, tinha a ver com a taxa de juros, dos Estados Unidos, e eu falei, não, essa vai cair, essa vai cair, mas aí, quando eu fui ver, era dos Estados Unidos, com o Brasil, com a Coreia do Norte, Angola, eu, que p*** é essa, cara? O que que é essa p***? Eu não sei até agora, eu não sei, eu não entendi, é uma operação completamente doida, que eu não entendi, o que eu entendi foi, cara, a taxa de juros, os Estados Unidos vai cair, vai cair, ok, eu acredito que vai cair, tanto que já caiu, tanto que caiu, as chances de dar certo, é 95%, já está todo mundo sabendo, o Copom, o que não sei o que lá, o mercado, o Peter Lynch, Buffett, Barsi, todo mundo já está sabendo, que vai cair, o cara só, ó, só você que não está sabendo, filho, estou te contando aqui agora, na moral, não foi assim, mas, o que eu entendi foi, foi isso, e eu ainda perguntei para ele, cara, o que que precisa acontecer no mundo, que a gente está no, pô, o mundo está estranhíssimo, né, guerra no, no, em Israel, guerra na Ucrânia, isso influencia o mercado, preço de petróleo, gás, influencia a p*** do mercado todo, coisa que eu não estou nem prestando atenção mais, mas eu sei que influencia, principalmente na taxa de juros, e eu falei, cara, o que que precisa acontecer no mundo, para dar errado, essa foi a minha pergunta, ele falou assim, pô, para dar errado, cara, alguma coisa muito, muito difícil assim, de acontecer, tipo o Lula morrer, aí eu pensei, eu falei, o Lula morreu, o Lula é imortal, filho, e aí, quer dizer, ainda tiveram essas coisas, né, se eu processar a XP, provavelmente eu vou perder, porque a XP vai colocar ali, não, ele aceitou, explicamos, mesmo os caras não dando suporte, mesmo os caras não entrando em contato comigo, mesmo os caras não fazendo o que prometeram, mesmo tendo conflito de interesse ali, entre os caras iam ganhar, o que eu ia perder, né, se o cara chega para mim e fala assim, ó, a minha comissão é garantida, filho, beleza, minha comissão é garantida, se os caras fazem essa porra, eu não ia aceitar, simples, eu ia perceber que os caras estavam tentando me passar para trás, né, mas, ó, a minha assessoria é prêmio, a minha assessoria é só para quem tem mais de não sei quantos milhões investidos, você está aqui, ó, no mesmo patamar, dos caras, pica, falei, pô, eu? É, você mesmo, pô, me sinto lisonjeada, né, mesmo estava me passando para trás, teve muita gente que falou assim, também, ah, mas se você tivesse ganhado dinheiro com essa porra, você não ia falar nada, né, olha, foi uma parada que eu fiz, muito, foi muito de supetão assim, né, o cara, o cara ficou cobrando, vai ter reunião do copom, a gente tem que fazer, porque, porque se não fizer agora, tem aqui a mensagem, talvez seja melhor nem fazer, né, tu vai perder essa oportunidade, até mandei para o meu advogado essa, então, se eu tivesse ganhando dinheiro ali, e tipo assim, a minha ideia, eu nem ganhei os 100 mil, tipo assim, sei lá, ficou, deu uma subidinha ali, 10 mil, 20 mil, saio, tipo assim, se você tem muito dinheiro na bolsa, você sabe que as paradas variam ali, 100 mil reais por dia, 50 mil reais por dia, você sabe que varia, para cima e para baixo, varia, né, renda variável varia, então, ia entrar um dinheiro ali, eu ia ver qual é a tendência, e ok, encerrava essa p***, como o cara falando até outubro aí, né, se eu tivesse falado essa p***, na live, para a galera, que segue o canal, olha só, e que é o pessoal que eu confio, você confia no chat, cara, sim, eu confio nos caras do chat, do meu canal, eu sei quem são, eu sei que a galera que acompanha ali, o canal, o chat, os caras gostam de mim, de graça, de graça, e se eu falo essa p***, eu falo, p*** galera, eu xp, cara, p***, me ofereceu uma oportunidade, de p***, ganhar dinheiro, os caras falam, tá, tá doido, cara, vai cair nessa m***, cara, e talvez eu acordasse até, é porque, tipo assim, a minha esposa, ela tentou falar comigo, mas ela não entende, ela entende que, eu não precisava, e ela falou para mim, p***, você não precisa dessa p***, qual a diferença que isso vai fazer na tua vida, e aí eu fui, talvez, ganancioso, de querer ganhar um dinheiro ali, que é outra coisa, mais uma vez, galera, para mim, eu não gosto de dever, de ficar no zero a zero, isso eu não sei lidar, porque nunca aconteceu comigo, né, e quando começou a acontecer, eu fiquei, fiquei com medo, né, mesmo tendo um caminhão de dinheiro investido, eu tenho medo das coisas que acontecem no Brasil, eu não me sinto seguro, no Brasil, de forma alguma, né, tanto que a maioria das coisas que eu tenho, agora eu estou passando lá para fora, então, tipo assim, para mim, eu não compro p*** nenhuma, cara, minha mãe sempre disse, cara, quem deixa de, de comer e beber para guardar, é ladrão de si mesmo, eu estou para trocar esse microfone aqui, quanto tempo, o que que eu comprei, para mim, meu carro é um acorde de 2007, a minha esposa ficou com o clio que eu tinha, a única coisa que eu gasto mesmo, é quando eu viajo, e tipo assim, o resto eu uso para guardar, para se eu precisar de alguma coisa, alguém precisar, eu poder ajudar, né, tenho que pagar as pessoas que trabalham comigo, e tento pagar sempre o que dá, quando dá para pagar mais, eu pago, até porque eu sinto uma insegurança muito grande, em relação a tudo, por exemplo, num mês eu ganhei, eu estou ganhando muito, no outro mês o governo acaba com o meu negócio, né, então, num mês eu estou ganhando para c***, no outro mês a Twitch divide o que eu ganho por seis, né, pô, estou ganhando dinheiro para c***, o YouTube desmonetiza todas as minhas lives, praticamente, tocou ali 5 segundos de música do Star Wars, desbloqueia, vídeo desmonetizado, live desmonetizado, né, então, é difícil, tipo assim, as coisas são muito incertas aqui, na internet, quando você não tem grandes contratos, que eu já recusei vários e vários, de bet, de cassino, principalmente, né, eu não tenho como ter segurança ali, de que eu vou ter, sem tirar do meu, né, tipo assim, dinheiro que está entrando na empresa, para poder pagar as pessoas, hoje, graças a Deus, voltou a dar um dinheiro aí, por conta do, do TIPA e tal, das vozes do canal, vocês viram, que salvou o canal, que foram as vozes do canal, o Bolsonaro, o Serjão, o Saga, isso aí, que deu um up no canal, a minha sobrancelha, está até assim, é, pessoal, é isso, cara, tipo assim, eu não vou dizer que eu vivo uma vida, de merda, não, eu não deixo de fazer absolutamente nada, que eu quero, todo lugar que eu vou, eu tenho dinheiro para comprar as coisas, tenho dinheiro para pagar, eu saio com a minha esposa, ela não bota um real no bolso, eu pego ali, ó, vamos ali no restaurante? Vamos, quer ir aonde? vamos lá, vamos tudo, a gente tem dinheiro para fazer tudo, graças a Deus, não falta nada, mas assim, para mim, eu não sei se sou muito mão de vaca, não sei, não sei se eu não vejo valor nas coisas, eu me sinto passado para trás, pô, vou comprar um carro de 100 mil reais, aqui lá nos Estados Unidos, é 20? Então, é isso aí, cara, o que eu quero que vocês tirem do vídeo, é, aquilo que vocês acham, que podem tirar de melhor daqui, pega, aquilo que você acha que é, que é importante, que é válido para você, e aplica isso na tua vida, né, o que você achar que não é importante, é, pô, Baltar, já que tem dinheiro para c******, se fosse eu no teu lugar, é viver uma vida melhor, de luxo, car****, drogas, festas, viagem, beleza, você pode fazer o que você quiser, eu sou um cara mais, mais tranquilo, que vivo na boa aqui, jogo meu videogame, vou na praia, dou uma viajada, a coisa mais importante que tem na minha vida, é minha família, os meus pais, minha filhada, minha irmã, as pessoas perguntam, por que você não vai embora do Brasil? porque não é simples, assim, né, porque se fosse simples, eu já tinha ido embora, não tem mais p**** nenhuma fazendo esse lugar, né, e galera, é isso, esse aqui é o último vídeo do caso da XP, e eu espero encerrar o assunto com isso aqui, beleza? se você está interessado no curso do Holder, descrição, sorteio do Playstation, descrição, grupo de promoção nosso aí, descrição, então, Tchau, e aí, E aí, e aí, e aí,